Fala galera, aqui quem fala é o Máscaras FC Gente, hoje eu tô aqui com a espuma do meu amigo Rian Fofão Se inscreve lá no canal dele Eu vou lavar a espuma dele porque eu pensei... eu tava lavando Só que aí eu lembrei, ah, vou gravar, eu fui e vim gravar Então gente, eu vou lavar a espuma dele, ó Tá com pelo, ela não tá... não tá limpa Tá Rian? Então desculpa isso se eu não gostar que eu tô lavando Mas pelo menos ela vai botar limpa Aí, ó, lavar ela assim Eu cobro dois reais pra lavar a espuma Só que a dele eu não vou cobrar porque é eu que tô lá, eu que quero lavar Tá bem suja ela Bem suja mesmo, velho Tá cheio de pelo É perigoso Olha o tamanho dessa espuma, gente Olha o tamanho dessa espuma Olha o tamanho dessa espuma Tá cheio de pelo Olha o tamanho dessa espuma Ai... Tá cheio de pelo closet É muito fácil lavar espuma, pra mim né, eu já sou mais acostumada a lavar. Aqui tá mais fácil do que a gente coloca. Uhum. Eita, saúde! Eita! 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 Eita, Fuma aqui. A água tá preta, ó! Tá doido, Rian, nossa! Mano! Caraca! Olha aqui! Ó! Nossa sujeira, velho! Uhum. Carai! Tá sujo, viu, Rian? Tá louco? Vou limpar, né? Pra tirar o sabão dela Tem muito sabão ali Tosse ela Tosse Vamos tomar ponta na outra Tosse Vou só molhar na minha mão, né? Deixa eu torcer de novo Ó, minha mão tá limpa Não acabei nenhum De ouro aqui Minha mãe não dá um Já sei, já Cadê? Deixa eu ver um Caralho Tem roupa sua aqui? Tira da roupa do Chaves Sei lá Calma Ih, roupa de água Eu vou caçar, né? Ó, aqui tá a roupa estrelada Deixa eu pegar uma cor Ó a espuma ali Calma Calma Se a espuma tá seca Tá louco Se a espuma tá igual pedra Tá durona Calma Solta Vai Arranca Caraca Nossa, tá aqui em túnel Tá, demora Dá licença aqui, Lucas Gente, esse foi o vídeo Lavando a espuma do rio fofão Então é isso aí, galera Falou